O cenário atual é de um golpe contra a democracia. E esse golpe contra a democracia, ele é uma oportunidade para que os detentores da riqueza consigam implantar no Brasil um projeto ultraliberal e bastante conservador do ponto de vista dos direitos humanos. É uma oportunidade porque um projeto desse tipo dificilmente passaria pelo crivo popular, tanto é que ele foi derrotado nas últimas quatro eleições. E, por outro lado, dada essa composição do Congresso, aparentemente um Congresso fisiológico, um Congresso que não representa a sociedade, ela reflete, na verdade, a mercantilização do voto. Do ponto de vista dos direitos trabalhistas, a agenda acaba com a Série T. E na questão social, a ideia é simplesmente acabar com o Estado Social, que foi conquistado pelo movimento social em 1988. e implantar no Brasil o Estado mínimo liberal. Nesse momento tem que se mobilizar e pressionar o parlamento. O parlamento que vai decidir isso, o Congresso Nacional que vai decidir isso. Há uma parcela significativa que está organizada nas suas frentes, Frente Brasil Popular, Frente Brasil Sem Medo, algumas das centrais sindicais, o movimento social. Então nós temos que apresentar argumentos e fazer essa mobilização. A disabledade expressão do centro social. A manchmal da Unite Brasil revolta para fazer isso, e allá tem que irá naителей, o quanto